E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm, e hoje a gente vai jogar com a Sargent Morales. Eu tenho feito várias coisinhas nela, eu comprei ela, sim, eu comprei ela. E eu tenho feito vários testes, eu achei algumas coisas interessantes. Bem, vamos lá para o nosso time de hoje, temos Joana, eu de Morales, Hammer, Troll e Sonia. Então a gente tem os três ali na frente, e nós dois atrás, maravilha. E a gente tem do outro time, Artanis, Morales também, Heiner, Butcher e Ilhan. Por exemplo, já estou vendo aqui que os dois vão ficar pulando em mim, muito legal esses dois pulando em mim. Então, creio que eu tenho que pegar o Trauma Trigger, que o Safeguard... Ai, ai, vocês estão ouvindo? Isso chama-se chuva, e a chuva fez o raio ca... Opa, 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 opa. Eu já explico minhas skills aqui, o pessoal está na putaria. Tá, eu vou explicar. O primeiro é deixar o meu Q, tá vendo? Deixa que faz... Eu posso andar, tá vendo? Eu estou deixando o Iggy e vai subindo vida. Eu clico o Q só para mudar o alvo. De novo o Q para mudar o alvo. E eu aperto o D para cancelar, ó. Cancelei. Lembrando que quando a pessoa está com vida full, eu não gasto mana. Vamos pegar o Q com vida full. É que ele está apanhando, né? Que bonito. Então, vamos cancelar porque ele está apanhando desnecessariamente. Ó. Ó, meu mana não está gastando, tá vendo? Está só subindo por causa do pocinho. Exatamente isso. O que o meu W faz? O meu W eu vou soltar em uma pessoa. E essa pessoa vai tomar 25% ao menos de dano. Pelo tempo da skill. Então, ó. O ataque está de boa. Eu vou soltar no Troll. E o legal é que depois disso ele aparece, ó. O quanto que ele diminuiu de dano. O quanto a pessoa... O quanto preveniu de dano nesse tempo que ficou da skill, certo? E o que o meu E faz? O meu E é muito interessante. O meu E é a coisa mais da hora que tem na moral. Essa coisa não é muito. Opa. O que o meu E faz? Quando eu tiver mana, eu jogo uma granada. Mana. Eu vou explicar... Eu posso poder ter jogado agora. Bem, tudo bem. Eu vou explicar a minha passiva, então, antes de... O que que eu vou explicar? A minha passiva, quando eu fico fora de combate, eu vou recuperar 3% de vida para cada segundo quando eu não estiver tomando dano. Ou seja, quando eu estiver fora de combate, o meu life vai regenerar o lolis. Olha lá. Eu vou cuidar do Dan. E eu vou explicar o meu E já já. Ele é um pouco delicado, certo? O que que ele faz? Eu vou e jogo a pessoa para longe. Perfeito. Tá vendo? Eu dou dano e jogo a pessoa para longe. Então, essa é a minha skill defensiva. Por incrível que pareça, eu tenho que usar ela para tirar as pessoas de perto de mim. Porque eles vão querer pular em mim. Porque a... Na moralis não tem nada para fugir. Não, eu tenho que apanhar só. Eu passo para que as pessoas não apanhem. Mas eu... Ixi... Eu apanho o olho. E o que que eu descobri na moralis? Como ela tem esse negócio de quando ela sai de combate, ela regenera HP. Eu uso o pocinho basicamente para mana. Porque ela gasta mana como ninguém. De novo. Aqui, vamos lá, o Falcão. Vamos deixar já o B no ano. Porque já no ano, peraí. E a gente vai... Tirar o Gluter daqui. Tá vendo? Que bonito. E agora a gente vai curar o Falcão, porque o Falcão vai ser o alto. Nível 4. Nível 4 já começa a ficar um pouco mais interessante. Ó. Ó o range que eu tô. Eu sempre deixo a pessoa no cantinho do meu rio, tá vendo? Eu vou pedir para ela sair. Porque minha mana está... Pede. Ow. Tá? Agora. Eu vou ter que voltar para a base de novo. Tá vendo? Mana é um problema para esse personagem. Mas a gente pegou o negócio. Maravilha. Então, aqui. Lembrando, a gente ainda tem o Widen e a gente ainda tem o Butcher no outro time. Então, é muito provável que eles vão virar em mim. Mas é muito provável. Não adianta eu ter falado, ah, eles não viraram em mim até agora. Quer dizer que... Não. Eu tenho que me preparar para se ele pegar Hunt, por exemplo, ele pula em mim. Eu preciso estar preparado. Então, eu vou pegar o Advanced Block. Eu pego 3 cargas de 50% de dano. Isso salva a gente. É uma maravilha. Principalmente com o Butcher. Porque o cara bate forte pra carai. Certo? Então, tipo, isso é muito, 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 muito importante. A Joana tá apanhando. Muito bem. Vamos levar a torre aqui. E o pessoal lá do bot tá fazendo a mesma coisa. Tá? O nosso time se separou em mim. Muito bem, Joana. Muito bem. A gente pede antes que o bicho morra. A gente pede pra sair. O que é que a gente vai fazer aqui? O que é que a gente vai fazer aqui? O poço, pra Morales, não é de vida. O meu poço é praticamente mana. Eu uso ele pra recuperar mana. Vou pingar aqui no pote. Vamos ver se o nosso time vai lá. Muito boa, time. Agora, nesse aqui é um negócio interessante que eu tava vendo. A mula eu não quero. Nesse jogo não precisa de stun. Não acho que o Butcher vai usar o negócio de prender. Aí é o seguinte. Esse Radiate, que toda vez que eu vou curar alguém, ela dá dano em volta aqui. É legal, tá? Realmente eu dei uma olhada e é até legal. Só que o que é que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar o Clear. A minha granada... Lembrando, eu preciso ficar... A minha granada vai empurrar a pessoa mais longe. Certo? Bem mais longe. E isso vai ser importante, porque depois eu vou pegar duas granadinhas. O importante da Morales é ela sobreviver. É isso que ela... É isso que é o importante dela. Sobreviver. Eu tenho mana. Sucesso. Sucesso total. E como aqui a gente tá com dois milícias... Por exemplo, aqui... Olha lá. Olha lá. Olha a gracinha. Olha a gracinha. Tá vendo? Tirou o Butcher de perto da Hammer. E... Sucesso. Nossa amiga ali tá um pouco crazy. Tá? Um pouco crazy. Vamos dar a resistência pra ela. Vamos voltar aqui. Isso. Continua. Vamos bater um tiquinho. Se querendo ou não, eu bato, tá? Pode ser pouco, mas eu bato. Todo dano... Opa! Olha lá. Tá vendo? Bloque, bloque, bloque. Completamente. Algum que precisa de sair. Eu tô sem mana. Já tá me segura. Pega o que eu tô aqui. Tô sem mana. Tô... Tô sem sair. Olha lá. Out of mana. Out of mana. Totalmente out of mana. O time tá indo. O time tá indo. O time tá indo. O time tá indo ainda. Já. Vou gastar. Muito boa. Tá. Foi muito boa. Só que eu preciso voltar pra base. Porque eu estou sem mana. Certo? Pegamos quase nível 10. Até agora, tamo tranquilo. E no nível 10, o que a gente vai pegar? Como a gente tem uma Sergeant Hammer. E eu... E... Eu acho muito massa. O Steam Drone com a Sergeant Hammer. Vou pegar. É bom. A nave também seria útil nesse mapa? Seria. Ela é a última fase de outras situações. Tô chegando, gente. Tô chegando. Mas é coisa... É coisa de ser ruim que eu tô aí. Entendeu? Não deu... Não deu pra salvar. Maravilha. Maravilha. Bem, bem. A Sergeant Hammer está arregaçando lá no top. Eu preciso ir lá. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Deixa eu curar você. Só um T-King. Só um T-King. Drone. E agora a gente vai pegar o Steam Drone. Porque eu vou... Opa. Conversa mesmo. Recarga as pessoas da sua cabeça. Vou soltar um negócio em mim e eu vou pra perto da Hammer. Isso aqui você não quer mais não, né? Ai, seu elfo. Então vamos. Todo mundo no bot. Provavelmente vai empurrar o bot. O bot. Tá. O bot. O bot. O bot. Que bonito. O bot. Dejoga só um. Vamos perguntar. Ou a gente vai empurrar o top. Vamos pegar o top. Vamos pegar o top. Vamos pegar o top. Ok. Estou bom. A gente está nível 10. Isso aqui é sucesso. Eu tenho vários alvos para o meu Steam Drone. Vários. 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 O Troll é um alvo mal menos. Tá. Com todo respeito ele é um alvo mediano. Porque ele se cura das skills dele. E não se cura do auto ataque. A Sônia é o piloto de um alvo. A Sônia sim. É um alvo a se pensar. Não gostaria de soltar nela agora. Porque a gente só está correndo atrás do moço. O que mais. O bicho está empurrando o meu bot. Tá. Eu vou soltar na hora que realmente fizer a diferença. Agora. Dependendo de onde for o teamfighting. É a Sergeant Hammer que eu quero. Se eles pularem na gente. Não tem a dúvida que eu vou soltar na Sergeant Hammer. Se a gente for pular neles. Eu vou soltar na. Line. Vamos lá. Então. Vou soltar nessa pessoa. Tudo bem. Eu vou soltar esse aqui. Sai, Elfo. Sai, Elfo. Ah, não. Aqui. Elfo. Ó. Está tudo no açougueiro aqui. O açougue. Tem que ficar em açougue. Ah, não. Ah, que lindo. Está vendo? Ficou passando. Passa o meu Q para um. Depois o outro. Depois o outro. E a gente vai separando. Estou passando mana. Estou passando mana. Estou passando mana. Nesse nível. Eu vou pegar o. Eu curo mais. Tá? Eu vi os outros. Que curam. Vai levar o Q. Não está. Leva o Q. Não está. O que acontece? Eu vi o negócio de. Eu testei o. Elfo. Elfo, Elfo. Elfo, Elfo. Elfito. O Elfito. Sai. 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 Sai, sai. Sai, jorna. Meu Deus do céu. Está só um pouco mais de mana aqui nela. Ah, não. O Elfo, o Elfo. O Elfo. O Elfo. O Elfo. O Elfo. Então o que acontece? Nesse nível. Eu dei uma olhada no. Nesses outros. O que? O Campos Therapy é muito bom. Que quando eu estou curando a pessoa. Eu curo eu. Porque. Ela não tem como se curar. Então. É muito interessante. O problema disso é. Calma. Estou chegando. O problema disso é. Eu teria. Que ter um. Uma pessoa batendo em mim. Constante e baixo. Porque o Hewitt que vai em mim. Vai ser 25% do que eu estou curando. 25%. Que é pouco. Tá? E. Com este outro. Eu vou curar. Se eu colocar no alvo. E as pessoas me defenderem. Que esse é o intuito da médica. As pessoas te defenderem. Aí é muito mais. Nossa. Tipo. Muito mais. Eu consigo deixar as pessoas mais vivas. Certo? E. Vamos ver que a Hammer vai pegar no nível 13. No nível 16. Mas agora eu acho que eu vou soltar na Sonya. Vamos ver na Sonya. Vamos ver na Sonya. Cadê a Sonya? Opa. Troll. Não está um pouco fora de. História de época não. Tá. Vou soltar na Sonya. A Sonya está correndo atrás. Então. Ali. A pessoa correndo por. Tidava para eu salvar ele. Se impede para a granada. Eu soltei na Sonya. Que a Sonya foi tirando todo mundo. Do teamfight. Sucesso. Tá? Eu vou pegar a mana ali embaixo. Porque de novo. O meu poço. Basicamente. É por mana. Esse é o meu intuito. E você viu que eu curando mais uma pessoa. Deu para salvar todo mundo. Sem problema ainda. Então. E o meu posicionamento no teamfight. Você viu que eu fiquei correndo as pessoas. E eu uso a granada para sair. É mais. Eu acho mais eficaz do que eu colocar um heal em mim. Mais ou menos. Olha lá. Calma. Aqui. Socorro. Consiste. Consiste por isso. Sai elvo. Sai elvo. Sai elvo. Sai. Calma gente. Respirou. Respirou. Tem que respirar. Isso. Olha lá. Desenho. Respirou. Não respirou. Olha. Sai de mim. Coisa. Olha. Ah não. Quase que eu pego errado. Eu pego duas granadas. Duas granadas. Vai de novo. Uma. Que lindo. Que lindo. Foi boa. Foi boa. As fone ali foi um pouco demais. Mas foi tranquilo. E aí. Eu estou fora de combate. Você está vendo que o meu life vai recuperando? É isso que eu estou fofinando no meio de teamfight. Sempre ficar um pouquinho fora de combate. Que é o suficiente. Para eu recuperar meu HP. E o tanque pegou uma skill. Puta. O tanque vai ter que engaçar. No tanque. Por favor. É hora de. Engaçar. Volta. 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 Vai. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Passar daqui. Aí ele pulou de novo. Vou olhar uma granada. Vou ficar perto do tanque. Vou voltar. Vou voltar aqui. Deu. Deu. Tá. Aí. O que aconteceu? O pessoal estava muito focado no core. E... Guys. O cara é macho. O cara é macho. Aí. A Hammer pegou o negócio de aumentar o range. Então... Querendo ou não... Acho que vai ser boa. Se bem que a andada também é boa, tá? Quando ela anda... O meu negócio de aumentar o volume speed. Dá na mesma. Com todo respeito dá na mesma. Eu vou pedir para ela defender aqui. Vamos lá. Ou eles querem defender o bot. Vamos ver o que eles querem defender. Eu tô indo. Tô indo. Tô indo aí. Vamos lá. Eu quero pegar isso aí. Tá. Vamos pegar então. Não dá. Ah, hein. O que é isso aí? O que é isso aí? Como assim? O que é isso? O que é isso? Tá. Eu acho que ele precisa vazia. Ah, né? Olha o tanque aqui, gente. Olha o tanque aqui, gente. Olha o tanque. Porta do tanque. Tá? Porta do tanque. Vai. Regaça. Você regaça. Ó. Saiu do tanque. Preciso que você saia de mim. Ai. Ai. Ai, pera. Um em mim. Me cortou. Me cortou. Me enregaçou. A Sônia tá... Sentando o cacete também. Só que cuidado com o Artanis. O Artanis trocou de lugar. E... Vamos ver se vai dar. 4.1. Olha esse personagem novo. Olha esse personagem novo. Gente, foco no personagem novo. O teu blind é muito bonito. Bonito. Vai, Joana. Vai. Foi por muito pouco. Careful. Joana. Joana. Joana, não tome. Ele já não pegou nada de recuperar a vida, tá vendo? Vai ficar na hora que eu perdi. Volta, volta, volta. Sai. Sai. Sai, Tural. Não tem problema. Conteste. Puta. O cara é macho de dar TP ali, viu? Esse bicho é... O nega pica. O nega pica. Vai, Focão. Vamos lá. Isso. Aumenta o renda. Assim que eu gosto. Volting. Tamo indo. O GG. A gente tá indo. Respira. Respira um fute aqui. 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 Uma granada. Uma granada. Tomou uma ali. Nossa. Veio. Vocês tão vendo a navada que o nego tá tomando? Ó. Sai daqui. É o que velho. Pode ficar, velho. Pode ficar. Só o alvinho. Ó. Granadinha nele de novo. Trocou pro Troll. Pronto. Agora é sucesso. Agora não tem nem o que falar. Sucesso. Ai. Tem que entrar na Iperium. Sai daqui. Sai, Nego Mala. Porra. Puxa o Mala. Vamo por aí. Vem. Vamo. 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 Vem. Vem, Tank. Vem, Tank. Vem, Tank. A gente podia ter matado o bicho, né? Mas tudo bem. A gente vai até com pressa. Muita pressa. Tá. Mas tudo bem. Vamo. Tá. Vamo lá. Nível 20 eu vou pegar o Storm Shield. Porque o Storm Shield vou usar só pra falar que eu usei. E a gente palminhas pro time. Jogou muito bem. Muito boa. Então vocês viram que o intuito da Morales é ficar viva. Porém. Aquela hora que, por exemplo, as pessoas estavam em mim. O meu life foi assim. O 25% talvez não tivesse me salvado. Tá. Talvez sim. Mas muito pouco provável. Agora. O outro que eu curava aquela pessoa há mais tempo. Tipo. Fez muita diferença. Fez muita diferença. Detalhe. Vamo lá. Ó lá. No nível. Ó. Olha a diferença. No nível 13. A Morales pegou se curar em 25%. Tá. Ela não ficou mais tempo viva por causa disso. Muito pelo contrário. E detalhe. Note que ela pegou o shield e o dano. Ou seja. O shield. Se a pessoa tá com life full. Ele faz mais shield. Só que. Quanto tempo a pessoa fica com... A pessoa que você tá mirando vai ficar com life full. Porque a pessoa que você tá mirando está no meio do combate. Correto? Ela tá tomando porrada. Correto? Então ela não tá com life full. Então isso seria um shield. Pré-batalha. Seria um shield pra antes. Não sou fã. Não sou fã. Por quê? O block me deixou ficar vivo muito mais tempo. Muito mais tempo. Aqueles três hits você viu que o cara fez. Block, block, block. Muito boa. E o cara pegou o... O dano. O que... Eu sei que sou fã. Acho que de dano ele ainda até... Ele ganhou tipo 2k. Tipo coisa pouca. Agora. Olha a diferença do... Couples Therapy. Que o cara se curou. E eu curei um alvo super. Então o que ele optou? Ele falou. Eu vou curar você. Só que eu vou curar um pouco eu. E o que eu falei? Eu vou curar você muito, meu amigo. Eu vou curar você que eu tô mirando. Eu vou curar pra caceta. Olha a diferença aqui. Olha lá. Olha ali. 42 mil. Pra 69 mil. Não é só isso. Porque claro. O cara foi muito mais focado. Porque ele tava nos lugares errados. E o meu time tava querendo ir indo nela. E o outro time não tava sempre vindo em mim. E quando eles foram em mim. Não deu certo. Porque eu fiquei rodando, rodando. Soltando granada. Então. Eu gostei bastante dessa composição. Então você foca em você. No começo. Então entenda. Você sobrevive. Você sobrevive. E você empurra mais longe. No nível 10. Tanto faz. E aí você pega. Rio pra uma pessoa. Porque com todo respeito. O Rio da Morales não é tipo. Caralho. Que Rio mais fantástico. Não. Mas com isso ele vira. O Rio fantástico. E. Eu pego duas granadas depois. Pra conseguir. Sobreviver mais tempo. E. Empurrar os milices do outro time. Mais longe do meu time. Por exemplo. Da. Sergeant Hammer. Tá. E no nível 20. Eu optei pela Storm Shield. Mas. Isso aí é. É. É flexível. Digamos assim. Certo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o. A primeira aula que eu fiz. A prática na Morales. Eu testei um pouquinho. Antes de vir pra cá. Porque eu tinha algumas ideias. Que inicialmente eu não tinha gostado dela. Eu até agora não sou muito fã. Mas. Ela é. Ela é óbvia. Que ela é boa em. Várias circunstâncias. Certo. Então eu fico por aqui. Até a próxima. Falou e. Falou. Falou.